Eu me senti com a esperança que me pôr Já que me manda e me fez estudar Para vencer, me levantar E assim crescer Põe o seu rádio, para nos fechar Não levanta muito mal Não penso assim, eu quero longe pesar Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Ainda errei no meu rastel, vozes e nex Só se não te morrer, não te brinde Sonhos e mentiras, vozes e gris Pra chama que não consegue ouvir Gente, aí eu não vou pra estragar Volto pra passar, nada percebida serve pra seguir De queimar no espalhado, não é bem assim Queimar no espalhado, não é bem assim Queimar no espalhado, não é bem assim Tudo bom, pode chamar os malates Música da amada, só que o seu forte Queimar no espalhado, a gente não pode De orientação, nós somos opção Somos morte, pesação Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Desadão, pesadão, 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 pesadão Desadão, pesadão, pesadão Desadão, pesadão, 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 pesadão Tudo deve se acheter, a sua법 a pique Queimar no ganho piqué Foi balé servida O som do rei que pê É assim que é um freio que vem Toma a balaço, se chegue no sangue Sabe a palavra da sua companhia Nos paga-paga, seu caminho Acho que a pele é de perda Tinha leve verde Um rádio te repita Conhece as insensões que é de novas séries Se faltou o som do monte 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 pesa a sal Oh 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 Seu peça tão, peça tão, não Oh, 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 oh Deus no tempo, Deus no tempo Deus no tempo, Deus no tempo Oh, 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 oh Deus no tempo Obrigada!